Presidente da Comissão C, Maria Angélica Ranzel, informa que a Comissão C trata o assunto de finanças públicas. Se dá acesso à CACIMO proposta de alteração, o governo aprova e aconselha o ministro. Mas, deputada Frateline, governo, la viola lei Ruma, banheira, ralo, retificação, orçamento, também a indicação tempo, liu-liu, rode, atende a situação urgente. A lei gestão financeira, ela diz que a máxima ou limite vai ter alteração do orçamento. A lei RASIC diz que o artigo 34 ou 35 diz que o governo vai ter alteração quando o orçamento não vai ter alocativo ou descativo, o orçamento não vai ter executado. O ratificativo não vai ter o público, o ratificativo não vai ter que acompanhar o conselho do ministro, o tec a alteração do orçamento. Significa que o ratificativo, naturalmente, o ator real vai ter um aumento de Mitchel, o ratificativo não vai ter alteração, muda oك, o seno e BoMA, a uma prova de Cova, abençoada dentro da cerca sanitária. O governo менa popularizar o governo, a faz gol, o governo conta da Covid-19. a notícia do Conselho do Ministro segue, o presidente do Parlamento de Laviola e a lei de gestão do orçamento e o artigo 34 e 35 de arrancada do governo pela alteração e a qualquer tempo, quando necessário. Além de deputada CNRT, vizinha Anabelo afirma, mas que não é parte se dá acesso direto para a proposta de alteração, mas também se dá tempo para o governo, a atual retificação foi em termos de fulano março. Mas também se dá o comentário, depois eu toquei o dinheiro. Se o 1.8, vou fazer o portal de transparência e a execução, depois eu toque a análise da situação. Em princípio, preenche o requisito escolar, se tem o tempo para o dinheiro, talvez eu toque a minha informação. Eu acho que a gente tem a retificação que acontece quando a orçamento é a metade do ano. Mas agora, se a gente foi em primeiro trimestre, mas depois a gente tem a retificação com a ser russa, a orçamento suplementar, eu acho que é o objetivo. Lihú se reuniu ao Conselho-Ministro quarta semana. Governo ralou na alteração da Lei Orçamento Geral do Estado de Nangri Humrua, Rua Nulores, seguida, a tufote tocam atos rua onde responde a epidemológica covid-19. Fátima Pereira, Elio Gayo, Gêmen.